Salve, 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 galera! Zé Nelson Games aqui na área. E aí, galera, tudo bem com vocês? Filme e forte, sós na Santa Paz. É o seguinte, galera, o que eu vim trazer pra vocês aqui? Isso mesmo, galera, aquela grande novidade. O que você vai trazer de novidade? O canal do José Nelson Games estão trazendo pra você aqui um sorteio. Mas que tipo de sorteio seria esse, galera? Como vocês estão vendo, certo? Nós estamos aqui em outubro de 2023, certo? O que acontece? Estão ocorrendo a feira de forno. Isso mesmo, galera. Aqui no evento da feira de forno, você ganha um ziti top. Que seria o quê? Seria esses ziti aqui, ó. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Feira de forno, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui, falta cinco dias e oito horas pra acabar o evento. O que eu vim trazer pra vocês aqui, ó? Eu venho aqui trazer pra vocês, pra ajudar vocês aqui no jogo, certo? Um sorteio que eu vou fazer. Que sorteio você vai fazer? Eu vou trazer um sorteio essa terça agora, quarta e quinta, certo, galera? Como assim terça, quarta e quinta? Sim, eu venho trazer pra vocês aqui um sorteio. Que sorteio seria isso? Eu venho trazer pra vocês aqui cinco maletas, dez maletas, desculpa, dez maletas da feira de forno pra ajudar vocês a se desenvolver e fortalecer no jogo, certo? E venho trazer pra vocês também aqui um novo pacote que apareceu aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não vai aparecer um novo pacote? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Cadê os pacotes? Acho que aqui, ó. Cadê? É um pacote de confetes que chama, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê, caraca? Não apareceu? Ainda não apareceu, mas é um pacote de... Não tem lá no evento, não aparece lá um pacote lá de confetes pra vocês ganharem mais pontos da feira? Isso mesmo, galera. Eu venho trazer pra vocês cinco pacotes pra fazer o sorteio. Como que vai funcionar esse sorteio? Pra funcionar esse sorteio, eu só vou pedir poucos requisitos. Que te causa os requisitos? Que você me siga no Instagram, na Twitch e no YouTube, certo? E quando você ganhar esse prêmio, eu quero que você poste no seu story do Instagram que você ganhou esse prêmio, esse sorteio no canal do José Nilson Games, especificando o que você ganhou. Cumprindo esses requisitos, você já ganhou os prêmios, certo? Eu vou precisar de alguns dados pra poder sortear esse prêmio. Pra poder te passar esse prêmio. Porque quem tá me patrocinando, pra quem não sabe, eu sou parceiro da QF Games, ela que tá me patrocinando esses prêmios, certo? E eu preciso de alguns dados pra passar pra eles te der esses recursos do jogo, certo? Então, vocês entenderam aí como que funciona? Eu vou fazer esse sorteio nessa terça, quarta e quinta. São cinco sorteios, são cinco ganhadores, certo? Então, eu vou ver como que eu vou fazer esses cinco sorteios. E qual que é a meta? Eu preciso que a minha life bata também a meta de 50 likes. Batendo 50 likes, eu já sorteio os prêmios, você já ganha de boa, certo? E fazendo esses requisitos que eu pedi pra vocês fazerem, que é me seguir na Twitch, se tiver alguma dúvida, o link da Twitch no Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Só fazendo esses requisitos, seguiam na Twitch, seguiam no YouTube e seguiam no Instagram. E se ganhar o sorteio e postar nos seus stories, já era. Vocês já ganham os prêmios, certo? Então, só preciso que vocês façam isso. E vou precisar de alguns dados. Então, será cinco sorteios que eu vou sortear. Da Akefi Games, que vai me fortalecer esse sorteio. E é isso aí, galera. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam aqui nos comentários, que eu vou responder a todo mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, é novo aqui no canal? Então, segue o canal pra não perder mais conteúdo desse jogo. E dê um like pra fortalecer mais o canal. Conta os seus fostos de apoio. E boa sorte a todos. E foi!